3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Realizo um diálogo com as estrelas, com as estrelas No silêncio da noite, a lua é a janela do meu quarto E debruço dela, e debruço dela Lua é testemunha de eu que realizo um diálogo Com as estrelas, com as estrelas Se pergunto eu tenho resposta da imaginação A saudade só vem pra quem se gosta Ai que paixão Se pergunto eu tenho resposta da imaginação E o bom da vida é viver com amor no coração É bonito e eu grito E o amor é infinito É como a cura da solidão E ele, e ele, e ele é o que vai É ilusão E ele, e ele, e ele é o que vai É emoção E ele, e ele, e ele Salve a banda reflexos No silêncio da noite, a lua é a janela do meu quarto E o que? E ele, e ele, e ele, e ele Lua é testemunha de eu que realizo um diálogo Com as estrelas, com as estrelas Lê, 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 lê Se pergunto eu tenho resposta da imaginação A saudade só vem pra quem se gosta Ai que paixão Se pergunto eu tenho resposta da imaginação E o bom da vida é viver com amor no coração É bonito e eu grito Que o amor é infinito Vai É como a cura da solidão E ele, e ele, e ele é o que vai É ilusão E ele, e ele, e ele é o que vai É emoção E ele, e ele, e ele é o que vai Ah, 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 ah Amém.